Sejam bem-vindos ao TED Fundo de Quintal. Este é um espaço para debater sustentabilidade. O meu objetivo aqui é provocar reflexões sobre as crises que estamos vivenciando, mas também sobre as novidades, sobre as criações, sobre as inovações que também estamos criando em direção às sociedades sustentáveis. O tema de hoje é esse, sustentabilidade, um despertado à humanidade. E por isso, num primeiro momento, vai ser necessário a gente fazer uma boa problematização da realidade, das dificuldades e das crises que estamos vivenciando, para depois começar já a mostrar esses novos horizontes. Muito bem. Vamos lá. Este é o panorama que assusta muito as pessoas. Desde que eu comecei a trabalhar nessas áreas, nessa área de educação e educação ambiental também, esse panorama assusta muito as pessoas. Nós somos 7 bilhões de pessoas e nós temos um primeiro enorme desafio, que é quase 80% das pessoas sobre a terra vivem com menos de 10 dólares por dia. Isso significa que eles são os escravos do salário mínimo. Pessoas que trabalham 40, 44 ou às vezes até mais horas por semana, ganham pouco e não conseguem ter um consumo digno de moradia, saúde, educação para seus filhos. Então nós temos um primeiro grande desafio. Essas pessoas estão abaixo de um piso de consumo e nós precisamos inseri-las numa vida digna. Nós temos um outro segundo grande desafio. Nós temos 20% da humanidade, mais de 1 bilhão de pessoas, que consomem a mais do que deveria, a mais do que a terra aguenta. Então o segundo grande desafio é sensibilizá-las para que elas consigam caber num teto de consumo. Por que falar em piso e teto? Parece estranho nisso, mas nós vivemos num planetinha que tem recursos finitos. Então nós temos que trabalhar essa questão também dos recursos. E o terceiro grande desafio é que parece que nós passamos a capacidade de regeneração da terra. Tem um conceito da pegada ecológica e da biocapacidade que nos diz que parece que nós estamos consumindo por ano uma terra e meia. Isso significa que eu tenho um pasto para colocar 10 bois e eu estou colocando 15. E esse pasto vai cansando e vai perdendo sua qualidade e aos poucos a sua capacidade, inclusive, de produzir. Então esses três grandes desafios nos apontam um panorama de crise. E nós não estamos sabendo muito bem como resolvê-lo. Aqui está um pouco das informações, essa de que 80% das pessoas vivem com menos de 10 dólares por dia. Nós temos aqui esse segundo desafio da biocapacidade. O ano passado nós consumimos os recursos do ano no dia 8 de agosto. Ou seja, ao longo de um ano dá mais ou menos uma terra e meia. Nós precisamos reduzir nossos impactos na casinha que a gente mora. E o terceiro desafio aqui é como sensibilizar as pessoas mais ricas e os países mais ricos a consumir menos. Se todo mundo consumisse como os americanos, a gente precisaria de quatro planetas-terras. Eu, pessoalmente, nesse momento, eu consumo mais ou menos dois planetas-terras. Isso significa dizer o seguinte, não estou falando aqui de politicamente correto, de criticar o outro, criticar o país, usar canequinha de vidro, essas coisas não. Eu estou falando aqui de que precisamos problematizar a realidade e conhecendo bem os problemas, precisamos criar soluções. É o que eu tento fazer na minha vida e no meu trabalho. Então, estamos vivendo uma crise humana, muito além de uma crise econômica, uma crise da democracia, uma crise política. Estamos vivendo uma crise humana, uma crise ética. E aí, aqui, a gente chega num ponto fundamental, que é de compreender o centro dessa crise. Num primeiro momento, é importante dizer que nós estamos isolados de nós mesmos. Nós vivemos correndo, ansiosos, deprimidos, competitivos, nervosos, com dor de cabeça e tudo isso. A gente não tem tempo de olhar para dentro, de respirar profundo, de ler um bom livro. A vida é uma correria. Nós também estamos isolados de nós mesmos. Basta ver essa cena do metrô. Por exemplo, o metrô de São Paulo, na hora do rush, milhões de pessoas ali, embatumadas. E as pessoas estão em silêncio, cada um com seu fone de ouvido. Então, mesmo nas multidões das cidades grandes, as pessoas estão isoladas. E, por fim, estamos isolados da própria natureza que nos cerca. Qualquer chuvinha que a gente pega nos gripa. A gente é tipo frango de granja. E aqui eu gostaria de trazer Leonardo Boff, que é uma figura muito filósofo, muito importante nessa área de sustentabilidade brasileira. E ele faz esse diagnóstico de que nós perdemos a religação. Essa tal ideologia do progresso, com essa ideia da física clássica, nos fez perder a religação. Essa conexão com o eu, com o outro, com o mundo e também com o transcendente, com o mistério. Com aquilo que a gente não vê. Então, se a gente pode fazer essa metáfora que a Terra é um útero que gera vida, nós somos um bebezinho dentro, dando punhalada pra cima. E qual que é a causa profunda dessa crise? É essa visão de que o homem está no centro do universo e a gente pode fazer daqui o que a gente bem entende. Mas, mais profundamente ainda, a gente vê essa ideia de felicidade no centro da crise. A gente acreditou profundamente que o mundo é feito de matéria e acreditou nesse modelo de felicidade, do consumo, do ter mais, que gera uma vida a 100 por hora. Acho importante também trazer Paulo Freire, que nos mostrou com muito brilhantismo, como é que essa ideologia do progresso nos convence a fazer parte dela, nos convence a ser antróides, a ser zumbi ou a entrar dentro da matrix, que é através da pedagogia, seja da pedagogia na escola ou da pedagogia da mídia, que é uma pedagogia que nos faz, por exemplo, ficar sentados mais de 10 anos numa carteira, quietos, competitivos, que apenas reproduzem conhecimento, que tem que obedecer, não a autoridade, mas o autoritarismo do professor e da escola. E ao longo dos anos a gente acredita mesmo que a gente não é dono da própria vida, que a gente não tem autonomia, que a gente não é capaz de aprender colaborativamente, que a gente não é criativo, que a gente não consegue ter visão crítica das coisas. Então, ele diria, ele disse há muitos anos e ele diria hoje em dia, nós estamos vivendo um contexto de crise tão grande que a maior parte das pessoas acha que é impossível mudar. O contexto é tão grande, tão mais forte do que eu, minha individualidade ou o meu grupo conseguem capaz de modificá-lo. Mas isso faz parte dessa pedagogia, que é a pedagogia do medo, a pedagogia da imobilização. Então, a escola industrial como ela foi pensada para nos deixar inérteis diante dessa ideologia. Bom, estamos vivendo uma grande transição planetária, eu acredito. Acho que a partir da falência desse modelo ético, dessa ética de mercado, dessa visão de felicidade, está deixando um vazio dentro da gente e a partir disso a gente passa a buscar soluções e alternativas. Acho que está muito confuso. Se a gente olhar, por exemplo, somente para a seta cinza, para tudo que está falindo, para essa sociedade que está em decadência, a gente acha realmente que o mundo está acabando, nós temos que ser pessimista, pessimismo é uma questão de análise da realidade, e por aí vai, como é o clima que a maior parte das pessoas está. No entanto, se a gente começa a olhar para essa seta verde, e a gente começa a ver tudo que está sendo criado nas mais diferentes áreas, a gente pode começar a ser otimista, sim. Eu acredito que é uma questão de treinar o nosso olhar neste momento de crise. Então, acho que o panorama que nós não estamos vendo é esse aqui. Nós estamos numa transição de uma sociedade industrial ligada ao eu, ligada ao dinheiro, ligada ao progresso, ligada à conquista, para uma sociedade do nós, ligada novamente à religação, à ética do cordão umbilical. Então, eu gosto de trazer esse filme do Avatar, que ficou muito famoso, e é um filme que traz uma metáfora deste momento que estamos vivenciando. Vejam que os brancos no filme representam essa ética antiga, que está morrendo, a ética da conquista, a ética do progresso, eles vão no planeta do outro, querem pegar o minério lá de baixo, mesmo que tenham que destruir tudo para continuar crescendo suas economias, e os azulzinhos representam essa nova ética que está nascendo, uma ética da religação. Então, eles sentam debaixo de uma árvore e rezam todos juntos, porque todos estão conectados, eles veem os chakras dos bichinhos, esse mundo energético que conecta a todos, que estão por detrás, para montar naquele cavalo maluco deles, o SB deles tem que conectar com o SB do cavalo, ou seja, tem que ter uma empatia, uma ética entre os humanos azuis e os animais daquele planeta. Então, é um filme que mostra bem essa transição, e curioso que o personagem principal, ele sai desse primeiro modelo ético, e ele conhece o outro, e ele faz essa transição. Então, acho que o filme foi brilhante nesse sentido, de nos mostrar que nós estamos neste momento, de mudar de uma ética do eu, para uma ética do nós. Quando a gente vê esse panorama dessa forma, acho que a gente pode ficar mais otimista. Agora, a partir de agora, eu quero mostrar algumas das criações que estamos fazendo, que são muito relevantes, e que estão gerando soluções para problemas graves e muito antigos. Primeiro, essa busca interior, essa busca existencial de quem sou eu. Tem gente vivendo de fazer turismo, viajando o mundo afora, tem pessoas nas igrejas, todo tipo de religião, elas todas estão lotadas, desde as que têm um local físico, até os místicos, os líderes espirituais do YouTube, estão todas lotadas, da medicina alternativa, a chamada medicina ligada à física quântica, às terapias inúmeras que existem, como constelação, entre muitas outras. As pessoas estão buscando os novos horizontes, os grupos de filosofia, as pessoas estão buscando responder novamente essa pergunta, quem sou eu? Essa pergunta, imagino eu, que nunca tem uma resposta definitiva. A cada época da sociedade, a cada contexto, a gente vai dando novas respostas para ela. O que viemos fazer aqui? Eu acho que nós estamos em um momento muito importante de fazer, de olhar para dentro, de fazer essa pergunta e acredito que nós nascemos para brilhar. Então, quando a gente começa a buscar, a gente começa a achar novas soluções e novos horizontes, novas formas de nos relacionar. Uma outra área que é muito importante é relativa à democracia, que talvez seja uma das crises que estejam mais gritando aos nossos ouvidos nesse momento. Nós estamos descobrindo que a política é muito ligada às empresas, que as empresas financiam diretamente os políticos, a gente reclama dos salários dos deputados, mas os salários, na minha opinião, eles têm que ser altos, porque um salário que seja de 30, 40 mil, ele é muito pequeno com relação a que uma empresa, um lobista, pode pagar para que ele aprove uma lei em prol do cigarro, em prol das armas, em prol da bancada ruralista, ou o que seja, é muito volume de dinheiro que é movimentado por trás da gestão pública e destas leis. Eu queria trazer esse exemplo desses jovens de Buenos Aires que é incrível, que é incrível, que faz o olho da gente brilhar. Eles inventaram um aplicativo simples de debater e votar as leis. E aí, eles tentaram que algum político, algum deputado, algum senador aderisse ao aplicativo. Afinal, nós não temos uma democracia representativa, a gente vota neles para que eles nos representem. Esse é o ideal. Mas nós estamos longe disso. Os caras desfiam durante um mês e depois a eleição some em quatro anos. E aí, ninguém quis aderir ao aplicativo deles. É claro, porque no fundo eles têm muito poder ali e gerenciam muito dinheiro. O que eles fizeram? Criaram um partido chamado Rede e elegeram um deputado, um senador, não sei, vale a pena ver o TED deles. E aí, este político vota de acordo com o aplicativo. Então, de repente, jovens de Buenos Aires inventam ou fazem materializar enfim uma democracia representativa. Esse político agora, ele deve representar essa massa de eleitores. Então, talvez falar de um aplicativo pareça uma coisa pequena, mas note o salto conceitual que nós estamos dando com uma democracia 2.0. Em falas futuras aqui, no TED Fund de Quintal, eu vou aprofundar em cada um desses assuntos, dessas grandes transformações que nós estamos vivenciando. Depois, eu gostaria também de falar de cidades sustentáveis e mobilidade urbana. Esse é um grande problema que nós temos, que abaixa muito nossa qualidade de vida e nós temos, por exemplo, esse movimento das bicicletas na cidade, que está transformando cidades mundo afora. eu faço parte do 10 por Hora, na verdade, faz um tempo que eu estou um pouco afastado, o 10 por Hora está sendo tocado por pessoas muito competentes em Brasília, Diego, Luísa, entre muitos outros, e é um grupo que milita pela mobilidade urbana e também pela sustentabilidade, mas principalmente pela bicicleta, que devolve paz às cidades. Essa mudança é tão grande que está acontecendo em várias cidades do mundo que, por exemplo, a capital da Finlândia anunciou que daqui a 10 anos ela não quer mais carros na rua. Simples assim. A gente está gastando milhões no Brasil para duplicar rodovias, para fazer viaduto, enquanto cidades modernas do mundo como Barcelona, Nova York, Londres, entre outras, estão tirando o espaço do carro. Porque essa lógica do automóvel é uma máquina de duas toneladas para um corpo de 70 quilos. É lógico que isso ia dar problema em algum momento. É lógico que isso ia gerar uma poluição excessiva. Se eu não me engano, o carro é um quinto da poluição do mundo e sem falar da violência que ele gera. E as bicicletas, de repente, devolvem paz à cidade e não só às cidades, mas às pessoas. Você vai para o trabalho, cumprimenta as pessoas, cheira a flor do carteiro, você reencontra a sua cidade, chega bem para trabalhar, com o seu corpo funcionando. Então, muda todo um panorama de qualidade de vida. Mais para frente, eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Para falar de comida, que é um grande problema do mundo, o agronegócio vive dizendo que ele faz da forma que faz a sua produção porque tem que alimentar o mundo. Mas até nessa área estão surgindo soluções tão incríveis como, por exemplo, o sistema agroflorestal. Esse suíço, se eu não me engano, o Ernest, ele criou esse modelo no Brasil e ele, ele pessoalmente, por exemplo, recuperou 400 hectares de área que agora produzem muito nesse sistema de agrofloresta e estão transformando realidades inteiras. Então, nós estamos descobrindo formas de produzir também a rescala, mas uma produção que combina a diversidade da natureza com a diversidade de alimentos zero agrotóxico, ou seja, alimentos de alta qualidade e que fazem, que protegem a terra e que fazem a terra e os biomas se regenerarem. Então, isso é incrível, tem um documentário incrível que vale a pena ver dentre outras soluções que também estão surgindo na agricultura. e imagino eu, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos ligados à democracia, cidades sustentáveis, agricultura, que eu imagino que são exemplos relevantes para nos mostrar que nós já estamos fazendo essa transformação em direção à sociedade sustentável. É claro, as crises são graves, nós não podemos deixar de vê-las, de analisá-las, de programatizá-las, nós temos que dar muito valor às pessoas que estão lutando contra o velho, lutando contra essas formas antigas de exploração, de produção, que estão resistindo, mas nós também podemos, a partir dessa interpretação da crise, podemos nos mover em direção ao futuro, podemos nos abrir a um novo e fazer parte dessa nova ética da colaboração e criar novas soluções, porque as coisas estão acontecendo. Acho que a gente tem de novo, se a gente ficar focado somente nesse panorama, a gente tende a ficar pessimista, o mundo está acabando, o ser humano deu errado, mas se a gente começar a focar nessa linha verde aqui, dessa sociedade que nós estamos criando, a gente consegue mobilizar, encontrar forças, criatividade, capacidade de colaboração, para criar coisas relevantes para o futuro. Em falas futuras, aqui no Império Fundo de Quintal, eu vou aprofundar mais nessa sociedade que nós estamos criando. E como eu disse, eu sou extremamente otimista, mas não um otimista nem ingênuo, nem um otimista tecnológico e nem o passivo que acha que vai ficar sentado e as coisas vão se resolver naturalmente. Não, acho que o ser humano é infinitamente capaz de fazer as coisas, a gente já foi a Marte, a gente faz música para 500 músicos tocarem junto, a gente é infinitamente capaz, a gente nasceu para ser feliz e acho que está falindo uma forma de pensar a sociedade, uma forma de se relacionar entre pessoas, uma forma de pensar a felicidade e estamos aos poucos a partir dessa falência buscando soluções e a partir dessa busca a gente só pode criar coisas. Então, eu convido vocês a fazer esse debate e principalmente a se colocarem em movimento em direção a essas sociedades sustentáveis. Eu agradeço pela atenção de hoje e os convido para as próximas falas. tchau, um abraço, até mais.